Nessa segunda-feira, o presidente da república surpreendeu os brasileiros quando informou que todas as acusações que pesam contra o filho dele, Flávio Bolsonaro, já foram resolvidas. Sinceramente, eu não sei o que Jair entende por resolvidas. Será que ele já combinou com os russos? E se combinou, então, foi dentro de quatro paredes, porque à luz do direito, a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro no escândalo que ficou conhecido como Laranjal do Queiroz, não foi arquivada, foi apenas suspensa pelo ministro Dias Toffoli, aliás, numa decisão monocrática e aqui pra nós estranha. Por que estranha? Eu vou explicar. Primeiro, vamos relembrar o caso Flávio Bolsonaro. A partir de informações do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é aquele COAF que o ministro Sérgio Moro tanto queria sob sua tutela, sabe-se lá pra quê? Pois bem, de acordo com dados desse COAF, movimentações financeiras suspeitas foram detectadas na conta do então deputado Flávio Bolsonaro, deputado pelo Rio de Janeiro. O primogênito do presidente da república teria recebido, somente entre os meses de junho e julho de 2017, depósitos fracionados que juntos somaram 96 mil reais. Valor, portanto, incompatível com a renda de Flávio Bolsonaro. Pra evitar ter que declarar a origem do dinheiro, o assessor de Flávio, o motorista Fabrício Queiroz, usou o caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pra efetuar esses depósitos. Dados do mesmo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que o ministro Moro tanto queria sob sua tutela, sabe-se lá pra quê? Pois bem, dados do COAF apontaram que o Fabrício Queiroz, motorista de Flávio Bolsonaro, movimentou estranhamente o montante de 1 milhão e 200 mil reais no intervalo de apenas um ano. Nesse período, entraram na conta pessoal do motorista Fabrício Queiroz 605 mil reais e saíram 600 mil reais, valores igualmente incompatíveis com os ganhos de um simples motorista. Parte desse dinheiro que desembocou na conta pessoal de Fabrício Queiroz, o motorista, foi depositada por oito assessores empregados no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Um outro detalhe curioso que chamou a atenção do COAF e também dos investigadores do Ministério Público foram os repasses do motorista Fabrício Queiroz à primeira dama, Michele Bolsonaro. Pois bem, segundo o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o mesmo COAF que o ministro Sérgio Moro tanto queria sob a sua tutela, sabe-se lá pra quê? Pois bem, dados do COAF informam que a primeira dama, Michele Bolsonaro, recebeu em sua conta pessoal um cheque de 24 mil reais. Quando foi perguntado sobre a origem desse dinheiro, que aliás, dinheiro que foi omitido da Receita Federal configurando, portanto, sonegação fiscal, Jair Bolsonaro disse que esses 24 mil reais, esse cheque de 24 mil reais, teria sido referente ao pagamento de um empréstimo que o motorista Fabrício Queiroz teria feito ao presidente no valor de 40 mil reais. Você achou estranha essa explicação? Pois é, o Ministério Público do Rio de Janeiro também achou estranha. Por isso é que os procuradores passaram a investigar o Flávio Bolsonaro por suspeita de enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Bem, segundo os investigadores, Flávio Bolsonaro teria montado um esquema que era conhecido como rachadinha. Nesse esquema, o parlamentar determina que seus funcionários depositem parte dos seus salários em benefício do político que os nomeou. Essa prática é muito conhecida no meio político. Porém, ela, além de imoral, é também ilegal. Diante desse escândalo, a defesa de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz, hoje Flávio senador e filho do presidente da república, pois bem, a defesa conseguiu um feito, um feito heróico junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele conseguiu suspender as investigações. Na semana passada, Dias Toffoli mandou interromper todas, todas as investigações que tenham por base dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o mesmo COAF que o ministro Moro tanto queria sob sua tutela, sabe-se lá pra quê. Além de beneficiar o senador Flávio Bolsonaro e o motorista Fabrício Queiroz, que segue em lugar incerto e não sabido, essa canetada de Dias Toffoli também favorece todos os réus e todos os investigados em ações que foram iniciadas com base em informações do COAF, mas que foram obtidas sem uma ordem judicial prévia. Olha, no direito, quando um procedimento está evado, está maculado de vícios, chama-se o feito à ordem. O juiz, ele então determina que sejam retiradas as peças do processo ou da investigação que foram obtidas e foram juntadas de uma forma duvidosa. Então, que essa ação continue a partir do ponto que parou. Mas a quem interessa o prosseguimento das investigações sobre Flávio Bolsonaro? Com certeza, não é isso o que querem Flávio, Fabrício e Jair Bolsonaro, todos envolvidos nesse embrólio. Olha só, quando o direito não é bom, o melhor remédio é procrastinar, adiar o máximo, adiar o quanto for possível qualquer deslinde, qualquer decisão. Porque quando o direito não favorece, o melhor a se fazer é fazer processo caducar, esquece-se tudo e não se fala mais nisso, causa finita este. De fato, o escândalo envolvendo o filho do presidente da república, teve início com a revelação de dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas no decorrer das investigações, o Ministério Público pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário e foi atendido pela justiça. Sim, portanto a prova, ela é lícita e é legal, porque ela tem a chancela do poder judiciário. Chamando-se o feito à ordem, a investigação sobre Flávio e Fabrício deveria seguir a partir das informações obtidas através de mandado judicial. Repito, não há irregularidade a partir desse ponto nas investigações. Então, por que cargas d'água o juiz Toffoli não manda seguir o jogo? Boa noite, Brasil!